Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, trigésimo dia estamos caminhando para os nossos últimos 30 dias nesta quaresma de São Miguel. Uma graça muito grande poder perseverar rezando juntos. Vamos fazer agora a nossa oração de São Miguel e depois voltaremos para a nossa reflexão do dia. A reflexão de hoje vai nos falar sobre a importância da autenticidade. Peçamos a Deus a graça de sermos pessoas autênticas. Façamos agora a oração de São Miguel. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Em silêncio, apresente agora a São Miguel Arcanjo aquilo que você mais precisa, a sua intenção para esta quaresma de São Miguel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Trigésimo dia da nossa quaresma de São Miguel. Continuamos meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Hoje nós estamos no capítulo 10, versículo 48. Mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Gritava, Filho de Davi, e compaixão. Três expressões que nós vamos meditar no dia de hoje. Gritava. Uma pessoa não grita no cotidiano. Uma pessoa, quando vai ao médico, ela não grita. Uma pessoa na escola, ela não grita. Uma pessoa grita em momento de desespero. Uma pessoa que grita, além de estar desesperada, se ela não for maluca, é uma pessoa que tem a coragem de ser ela mesma. Filho de Davi. Aquela pessoa que gritava sabia quem era Jesus. Ali tem uma expressão de fé. Ali tem uma expressão de fé. Ele não diz, Jesus Nazareno, Jesus, meu amigo. Não. Ele usou uma expressão que dizia a identidade de Jesus. Relacionando Jesus com o Antigo Testamento. Filho de Davi. E ele pedia compaixão de Jesus. Por que Jesus atendeu aquele homem? Porque Jesus é compassivo. Mas eu penso que algo tocou o coração de Jesus. a autenticidade daquele homem. Jesus gosta de pessoas verdadeiras. Em outras palavras, sendo muito claro, Deus não gosta de pessoas fingidas. Deus não gosta de pessoas dissimuladas. Deus não gosta de pessoas que ficam se maquiando. Claro que nós devemos, de certa forma, nos preocupar em termos uma imagem correta, em vivermos corretamente, em sermos bons. Isso nós devemos nos preocupar. Mas ter um ser fingido, falso, querer agradar apenas na frente das pessoas, ser uma pessoa na frente e nas costas outra. Ser uma pessoa que fica dando risada quando está com a pessoa e depois apunhá-la nas costas. Não. Ele gritou na frente de Jesus. Existem alguns momentos que nós vamos gritar. Existem alguns momentos que nós vamos praticamente perder as esperanças e não vamos encontrar soluções humanamente falando. Então, você vai perceber que existem momentos na sua vida, na minha vida, que só Deus poderá nos ajudar. E nesse momento que você perceber que só Deus pode nos ajudar, não perca a sua fé. Continue acreditando e dizendo a Jesus quem ele de fato é e seja autêntico. Quem encontrou uma pessoa autêntica, às vezes as pessoas não gostam de ser corrigidas. Me recordo, desde o começo do seminário, eu ouvi esta expressão, correção fraterna. Corrigir o outro, mas com fraternidade. Se um dia você encontrar alguém que tenha coragem de saber, de saber corretamente, lhe corrigir, agradeça essa pessoa. Não leve para o pessoal aquilo que é uma característica, ou uma limitação, ou até um defeito que você tem. Reflita sobre isso. Aquilo que uma pessoa está vendo, possivelmente outras também irão ver. Seja uma pessoa sábia. Aprenda com os comentários, com os ensinamentos do outro. Agora, fundamental, autenticidade. Autenticidade. Não precisa disfarçar, enganar e agradar ninguém. Agrade a Deus e a sua consciência. Seja autêntico. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus te ajude a ser como os grandes da Sagrada Escritura. Pessoas que confiaram em Deus e foram elas mesmas, sem máscara nenhuma, diante de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar. Minha fé começa a fraquejar, Minha fé começa a fraquejar. O medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo Por quê? Por que tem desmédu? Por que tem desmédu? Por que tem desmédu? Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua conversa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz me dizendo Por que tem desmedo? 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 Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumenta minha fé em ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz que vem de ti, Senhor Aumenta minha fé em ti Aumenta minha fé em ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Aumenta minha fé em ti E원 Aumenta minha fé em ti Por que tem desmedo? Por que tem desmedo, filho? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Porque tem desmedo Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti, não me deixa traquejar jamais Ao som da Tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti, não me deixa traquejar jamais Ao som da Tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar Aumenta minha fé em Ti, não me deixa traqueja Aumenta minha fé em Ti, não me deixa traqueja